Esse bolo aqui, gente, só pra registrar, fui eu que fiz. A luz só tá passando agora... Só tá passando a calda que aí a gente trocou aqui. Quem mandou entregar a cabela? Não é, Torre? Fui eu que fiz? Então tá bom. Quem quiser receita, vai lá na Instagram da Luz. Que vai tá lá a receita. Como que eu fiz aqui na casa dela, eu deixei lá no Insta dela. E aí, segue ela lá, porque todas as dicas que eu tiver, eu passo pra ela e ela posta. E é isso aí, curte e compartilha. E comenta. E comenta. Se inscreve no canal, dá um like e envie para cinco amigos, senão não vai ter um molo bonito desse. Então, aqui a calda, ó, que eu coloquei, pega aqui, corpo, ó. Coloquei, então, o açúcar, né, o leite. E agora eu bati uns amendoins tolados e vou colocar aqui. Vocês podem colocar também, paçoca mesmo, viu? Tanto no bolo, como nessa calda aqui. Nessa coberturazinha aqui. Cobriu, ó, dá o pão duro pra mim, John. Onde que tá o pão duro? Embaixo ele não é aqui, ó. Com essa calda aqui, mara, o cheiro tá sensacional. Muito fácil. Ficou pronto rapidinho no forno a lenha. Ó, gente, a hora que ficar assim, ó, eu vou colocar quase uma xícara de leite. E agora eu vou deixar ele formar o caramelo novamente. Ficou pronto. Pra cobertura do bolo, ó, eu vou fazer um caramelo. Então, eu coloquei aqui uma xícara de açúcar e... Gente, olha que massa bonita. Nós estamos rindo. Porque eu peguei... O John tava ocupado. Aí eu peguei pra gravar, despejei a massa aqui. Fiquei falando um monte de coisa. Aí chega o John perto de mim, viu? Você não tá gravando, não. Tá? Tá indecente? Ah, tá normal. Já tá filmando? Ai, gente, eu coloquei aqui... Uma roupa decente. Agora fiquei com vergonha. Tava perguntando se minha roupa tava decente pra fazer o vídeo e ele já tava filmando. Ok. Não olhem a roupa. Olhem a receita que eu vou fazer o melhor bolo de amendoim junino da vida. Ó, eu coloquei aqui, então, uma pitada de sal. Vou colocar esse tantinho de óleo só, porque o amendoim já tem óleo, né? Vou colocar uma xícara bem cheia de açúcar cristal. E vou colocar, ó, uma xícara de amendoim. Eu vou usar ele com casca mesmo, porque eu quero ele dar corzinho mais escurinho. E vou colocar aqui, ó, uma xícara de água morna. Vou bater por três minutos e volto pra vocês verem. Ah, não. Ainda falta aqui, ó, dois ovinhos e galinha felizes. Ai, faz mal. Eu adoro. A Erika tá preocupada com o arroz que ficou papo. Eu falei, faz mal. Eu adoro como do jeito que tiver. Ó, Erika disse que eu tava falando da cor, ó. Por causa da casca do amendoim, que eu fiz amendoim vermelho, né? Então ele fica assim, dessa cor que eu adoro. Então aqui agora a gente vai colocar duas xícaras de farinha de trigo. Quero colocar bem cheia. Gente, vocês são assim como eu, ó? Cada farinha de uma marca, ó. Eu vou no mercado e compro aquela que tá na promoção, mais barata. Eu vou pelo preço e não pela marca. Então pra mim tá tudo certo. Porque funciona do mesmo jeito. E aí vou colocar uma colher de fermento químico. Vou dar uma batidinha e já vou levar pra assar. Agora a gente vai provar o nosso bolo de paçoca. Nosso bolo junino. O John faz quatro horas que tá lavando louça. Para de ser exagerado. Você é assim que vai. Ah, e também a gente não para de comer e fazer coisa gostosa. Tá tão macio que não quer sair daqui. Olha lá. Olha isso daqui, gente. Erika, agora você que vai provar. Então, gente, meu bolo. O cheiro tá maravilhoso. E agora eu quero saber do sabor. Bom? Muito bom. Gosta do quê? Paçoca e amendoim. Tá macio? Mas o bolo ele é bem fofinho. E aí essa calda, ela é crocante. Então, você acertou na receita. Dá aquela coisa fofinho, crocante. Muito bom. Hum! Tchau, tchau. Obrigado.